Manda entrar! Rodrigues, manda entrar! Estou estando... Ai, vai ser bonito. Olha, um soldadinho de chum! Quem dá recruta aqui sou eu, hein? Parou, 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 parou... Mas parou porquê? Parou porquê o quê? Não haviste a máquina apitada de lavar os avanos? Apitou, parou e acabou! Senhora, desculpe. Senhora, desculpe, mas a máquina acabou de detectar qualquer interferência. Interferência? Sim. Mas é perigoso? Quer dizer, é, 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 é... Em certa maneira, é perigoso e não é perigoso. Mas nós não podemos arriscar, não é? Mas se eu bem conheço esta máquina, o que interferiu com o seu elaborado sistema de segurança foi, foi, foi essa sua camisa. Mas o quê que tem esta camisa? Estas são as últimas tendências da moda. Ah, pois, deve ter razão, mas eu de moda não discuto e a máquina também não. Mas, de facto, esse, esse, esse padrão militar deve ter feito uma certa confusão na cabeça da máquina. Sim, que a máquina tem uma cabeça, não é? Que é a que pensa na cabeça da máquina e que deve ter feito a seguinte leitura. Ora, a leitura, ai, a leitura foi camuflado, armas, armas, perigo para a segurança. É ou não é perigoso? É, 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 é... Então, e agora, o que é que vamos fazer? Vamos, 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 o que é que vamos fazer? Oh! Não, não, nós, não, nós, não, 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 nós não vamos fazer nada. Agora a senhora só tem que tirar a blusa, vai para lá, vem para cá. Se a máquina não apitar é que o problema estava na blusa e a senhora pode embarcar à vontade. Bem, isto também é um cruzeiro, daqui a pouco também já vou estar de biquíni. É, é o que eu disse, mas claro. Que isso mesmo? Ah, beijo. Três. Aí, meu Deus. Aí, vai. Fechote, se no meu tempo houvesse soldados assim eu ainda era tropa lateira. Parou, 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 parou. Senhora, desculpe. Senhora, desculpe, mas de facto, o problema não estava na sua camisa. Agora, essa sua saia é que eu tenho a impressão que pode ser o Beziros. Isto não é uma saia. Isto é uma micro saia. Ah, 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 minha machadinha, pois claro, ah, micro, claro, micro, é o termo, é o termo micro que afetou psicologicamente e efetivamente a máquina, porque a máquina ao detectar a sua passagem, ao inserir os dados no computador da máquina, sim, porque a máquina tem um computador, não é, sentiu ali uma centrifugação e fez com que o quê? Analisou micro, micro, o que é que lembra? Micro, microchips, microfilmes, e por aí fora, o que é que isto é? São coisas tudo de espionagem, o que é que a máquina pensou? Pensou para si, pensou para si e eu conheço a máquina, sei que ela pensou nisto, pensou, é uma espiga, vai daí pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip que não estávamos aqui a portular a coisa, a senhora tira a saia e pronto, só lá mais nisso. Bem, eu só quero acabar com isto o mais rápido possível. Pois, está no seu direito, está no seu direito. Pegue nisso, pegue nisso. Pegue nisso. Eu quero ser atingido. É guerra, é guerra. É guerra, é guerra também. Mas o que é que foi agora? Agora, o que foi, foi que a máquina está insaciável. E que eu compreendo. Ou não é, Peixoto? É, é, também é uma ilusão. Eu não tire rigorosamente mais nada, nem que Cristo venha à terra. Não, Cristo não vem porque hoje está tudo de greve, hoje é uma coisa insuportável, e está aí uma confusão muito grande. A senhora faça-me um favor. A senhora volta para trás, passa outra vez na máquina, porque a máquina às vezes tem umas certas arrogâncias, não é? Como está tudo de greve também criatório e tal. A senhora vai e volta e a gente fica com certeza que o problema não é da máquina. Não é da máquina, que máquina, que máquina vai de novo. Não é da máquina, que máquina vai de novo. Não é da máquina, que máquina vai de novo. Iiii, parou, 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 parou. Eu exijo de sair daqui imediatamente. Tem toda a razão, mas desculpa, mas a máquina está desconfiada com o senhor e nós não podemos fechar os olhos a isto. A senhora tem que me acompanhar à sala VIP e acabou. VIP? Sim. VIP de very important person? Mais ou menos.